E agora o assunto é economia. O governo federal determinou o bloqueio de 2 bilhões e 900 milhões de reais do orçamento e mantém a meta de saldo negativo zero para este ano. O bloqueio é para os gastos discricionários, que são as despesas não obrigatórias do governo federal, como, por exemplo, diárias, passagens, energia elétrica e água. A barreira orçamentária de 2 bilhões e 900 milhões de reais foi definida com base no limite de gastos da nova meta fiscal. A informação está no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre deste ano. O direcionamento é um equilíbrio. Então, quando você vê, nós estamos muito próximos ao equilíbrio. Então, o volume de receitas está muito próximo ao volume de despesas. Então, estamos bem abaixo do limite inferior da meta. A estimativa de déficit primário para 2024 é de 9 bilhões e 300 milhões de reais, o que representa 0,1% do produto interno bruto, o PIB, ou seja, a economia do país. Esse é o saldo negativo das contas do governo federal, excluindo os juros da dívida pública. Apesar de o arcabouço fiscal definir uma meta de déficit zero para 2024, há uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, o que corresponde a 28 bilhões e 800 milhões de reais neste ano. Esse valor é a conta máxima de desequilíbrio nos gastos em 2024, sem que o objetivo da meta fiscal seja descumprido. A revisão de gastos para buscar equilíbrio das contas públicas tem sido, segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, uma das principais ferramentas para garantir o cumprimento dessa meta fiscal de déficit zero. Em 2023, o governo federal iniciou uma revisão de gastos tributários e de gastos obrigatórios, como a revisão cadastral do Bolsa Família, que, de acordo com o Ministério do Planejamento, rendeu resultados concretos no ano passado. E, em 2024, houve a tônica, que já vem sendo noticiada, de revisão também, na busca de maior eficiência e repriorização do gasto, no tocante às despesas previdenciárias. Houve um esforço conjunto, houve um grupo de trabalho, ele foi criado e ele chegou a conclusões, e essas conclusões, em tempo hábil, foram capazes de influenciar já o primeiro relatório bimestral do ano. Os passos seguintes são o PLDO, daqui a pouco, 15 de abril, e também pelo ano mais à frente. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou na manhã desta sexta-feira que a perspectiva de crescimento econômico para este ano vai ajudar no equilíbrio das contas públicas. A economia crescendo, nós estamos prevendo 2,2%, mas alguns atores do mercado já estão projetando um cenário ainda mais benigno. Já há economistas muito sérios falando em 2,5%. Então há uma especulação sobre um crescimento maior do que o projetado pelo governo. Isso ajuda na arrecadação, naturalmente. Haddad afirmou também que o resultado econômico positivo depende não só do governo federal, mas de uma harmonia entre os poderes. Sensibilizar as pessoas com bons argumentos. Explicar, não deixar de investir tempo e energia em explicar. Até o presente momento, os deputados e senadores têm sido sensíveis aos argumentos. Isso não significa fazer o que o governo pretende, mas significa andarmos na mesma direção. Tem coisa que nós ganhamos, tem coisa que nós não ganhamos, tem coisa que foi compensada com outra, e nós temos que continuar assim. Mas, de novo, a meta, hoje a meta é do país, mas o resultado não depende só do executivo. O resultado depende de uma ação harmoniosa entre os poderes.